Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Drico Tech, seu canal de tecnologia, eu sou o Drico Souza e hoje estamos aqui com o primeiro vídeo do ano, o vídeo do meu setup game, o vídeo do meu estúdio o lugar onde eu gravo aqui os vídeos, aonde eu jogo, aonde eu edito mas antes de dar início ao vídeo eu peço a vocês que me sigam no Instagram pois eu já soltei há algum tempo um vídeozinho mostrando aqui o setup, mostrando aqui o cenário de vídeo então se você perdeu provavelmente é porque você não me segue e lá eu solto muita novidade do que vai acontecer no canal, alguns produtos que eu vou trazendo, essas coisas então segue lá para não perder nenhuma novidade além disso aqui na descrição eu deixei um link que é do meu primeiro vídeo do meu setup game para vocês verem a evolução para quem não sabe eu comecei gravando no meu quarto vim aqui para o estúdio mas ainda não era como está eu fiz algumas reformas, eu rebaixei o teto, eu vou estar explicando mais para frente para vocês mas dando um resumo rápido aqui, eu rebaixei o teto, mudei a mesa de posição mudou muita coisa desde que eu vim aqui para o estúdio então vamos conhecer o estúdio? já deixa aquele like e se inscreve no canal joga uns takes dele aí para nós Música 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 Bom, agora que vocês já viram aí no take um pouquinho do meu estúdio vamos começar pela parte de gravação de vídeo que é a menor parte, uma parte mais rápida eu pedi para fazer esse suporte aqui em alumínio para poder pendurar essas coisas aqui normalmente eu uso o microfone da Rode o vídeo micro que ele está plugado aí na câmera como backup temos aqui a minha câmera que filmou um unboxing de cima para baixo que é uma Sony A6500 e aqui nesse suporte fica o meu monitor Full World de 5 polegadas para poder ter o feedback ter o visorzinho do que eu estou gravando se está tudo em foco temos aqui um fone da Corsair, o HS35 que eu uso às vezes para monitorar áudio em alguns trabalhos que eu faço externo tem ali o iPad que é para eu poder acompanhar o roteiro temos o Gato Key Light que é uma luz que eu já trouxe vídeo está na descrição também e ela é a minha fonte de luz principal no momento aqui no vídeo eu estou para investir em mais coisas aqui no canal vou estar mostrando para vocês também quando chegar deu para ver que eu ainda não terminei aqui a parede acústica eu ainda preciso comprar mais uns 10 placas para poder fechar eu quero ter um isolamento acústico muito bom aqui para a gente não ter muito ruído porque eu moro de frente para a rua e passo a caminhão tenho meus cachorros então eu preciso ter uma qualidade sonora um pouquinho melhor bom, aqui desse lado a gente tem algumas coisas com decoração que são caixas a parte de cima são todas as caixas de produto que eu tenho que eu uso no meu setup HS35 o ST100 que é um suporte da Corsair praticamente tudo da Corsair temos ali a 2080 Ti e nessa parte daqui são todos os produtos que eu ainda preciso gravar vídeo para vocês mano tem muito produto ainda para trazer para vocês muita coisa da Mortal Speed muita coisa da Asus muita coisa da Logitech então se inscreve não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para vocês receberem a notificação desses vídeos todos esses vídeos aqui tudo isso aqui é produto que eu tenho que gravar para vocês aqui na parte de baixo temos meu Playstation 3 que está quebrado, infelizmente temos meu Playstation 2 que já morreu há muito tempo tem aqui alguns bonés bonés do PUBG com assinatura aí do The Darkness boné da Gigabyte Aorus boné da Kuga GeForce RTX Corsair Litaiche que é da Ice Rock se eu não estou enganado Ice Rock então vários fabricantes me entregam aí o boné e aí eu deixo aqui no cantinho ainda tem mais boné para vir para cá para esse lugar e é isso aí mano esse é basicamente meu setup meu estúdio vamos agora para a parte que mais interessa que é o meu computador bom então chegou a parte mais importante que é o nosso cenário o meu setup gamer o lugar onde eu edito os vídeos o lugar onde eu passo o maior tempo aqui dentro de casa é nesse lugar que virou minha paixão tudo que eu consegui montar construir não tive ajuda de arquiteto não tive ajuda de ninguém foi tudo criatividade minha as fitas de LED as prateleiras tudo e mano isso é algo incrível então esse aqui é o nosso novo cenário para o ano de 2020 a TV nova de 43 polegadas 4K para ajudar na edição de vídeo as prateleiras com as decorações tudo isso aqui mano foi pensado em trazer a melhor qualidade de vídeo para vocês os equipamentos que eu uso tudo para ter a melhor qualidade possível e ainda tem mais coisas que eu pretendo comprar para poder estar melhorando sempre aí a qualidade e até começar a trabalhar com isso estar fazendo vídeo para outras empresas trabalhos externos eu já estou fazendo alguns trabalhos aí por fora mas vamos conhecer de perto deixar de enrolação conhecer de perto o meu setup o que eu uso no computador de game e o que eu uso no meu computador de edição qual é essa TV qual é meu monitor qual é meu fone meu teclado mas para isso eu preciso vocês um pouquinho mais perto para vocês acompanharem de pertinho aqui cada detalhe bom galera então vamos começar mostrando aqui toda a minha mesa da esquerda para a direita vamos começar com esse pequeno aqui que eu trouxe vídeo recentemente que é o Corsair One esse aqui ele é meu computador de trabalho computador que eu edito foto computador que eu edito os vídeos que eu faço trabalhos da faculdade trabalhos do trabalho tudo isso esse computador ele está equipado com Intel i7 7700K GTX 1080Ti 16 GB 2400 MHz DDR4 um SSD NVMe de 480 GB e um HD de 2 TB ele também tem uma placa mãe Z270 Mini TX e uma fonte de alimentação SF500 SFX 80 Plus ouro temos também aqui o meu microfone de estúdio que é um Blue Air Blackout Edition temos a minha webcam que as vezes eu uso para poder estar fazendo algum vídeo para vocês que é uma Logitech C920 Full HD meu microfone meu headset principal é um Void Pro ele é wireless mas também tenho aqui um fone secundário que é o HS70 7.1 também eu uso tipo quando alguém vem aqui para o estúdio e aí a gente vai gravar algum vídeo algo do tipo bom galera então vamos agora aqui para a parte central da minha mesa temos aqui a Stream Deck que eu uso para poder teclas de atalho rápido por exemplo eu quero acessar o meu canal eu quero configurar a própria Stream Deck aí ele abre aqui a janelinha algum site que eu acesso bastante configurações de áudio por exemplo eu quero que o áudio saia na TV eu quero que o áudio saia nesse monitor eu quero que o áudio saia no meu headset eu quero que o áudio saia aqui nas caixas de som então eu configuro tudo isso para ser uma facilidade a mais e aqui temos o meu teclado que é um K95 Platinum RGB teclas Speed ele vem aqui com seis teclas de macro eu só uso essa última aqui que é para poder estar alterando toda a iluminação do meu setup eu vou estar mostrando isso mais para frente e para não arranhar a mesa aqui porque é uma plotagem vocês lembram a mesa era ela era preta e eu pedi para plotar de branco para poder ficar mais bonito aí eu uso esse mousepad o MM200 de 93 cm por 30 se eu não estou enganado para poder não arranhar e temos aqui uma estação de carregamento para celular porque eu não gosto de fio já tem muito fio aqui e se eu tivesse que botar mais um cabo ia ser muito chato então só coloca ali fica tranquilo e vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui vocês já perceberam que eu uso dois computadores e às vezes usar dois computadores necessita de que? de usar dois teclados usar dois mouses porém ia ser muito complicado ter dois mouses dois teclados aqui em cima e tudo mais então eu uso isso aqui que ele seleciona eu aperto esse botão e ele muda de um computador para o outro um USB aqui está indo para o computador de trabalho e o outro USB está indo para o computador de game então se eu seleciono aqui o computador de game as portas USB ficam habilitadas apenas no computador de game se eu seleciono no PC de trabalho as portas USB ficam na porta no... fica funcionando para o computador de trabalho então eu tenho aqui esses dois cabos USB que é de um teclado que um é de iluminação e o outro é para funcionar tenho aqui um mouse e tenho um microfone de estúdio então temos aqui o meu monitor de jogo que é um dos primeiros vídeos que eu trouxe para o canal de review foi esse monitor aqui é o Acer pré-idrator de 34 polegadas 4K se eu não me engano a resolução dele é 3880x1440 alguma coisa assim vai estar passando aí na tela temos aqui o sistema de som 5.1 e temos a TV a TV eu comprei recentemente é uma Samsung 7100x43 polegadas uma TV 4K que vai ajudar aí na edição dos vídeos esse aqui é o meu canal secundário se você ainda não é inscrito se inscreva que eu vou começar a ativar ele só tem dois vídeos mas eu vou começar a trabalhar forte nele trazendo diversos vídeos sobre o meu carro sobre o equipamento que eu uso nos meus vídeos sobre a minha vida viagens e aqui está tudo que eu tenho conectado no meu PC pelo iQ eu vou fazer um vídeo também do iQ para vocês que vocês me cobram bastante vamos agora para o meu PC Gamer bom galera então chegamos aqui no último que é o meu PC Gamer esse monstrinho aqui esse gabinete é um 570x RGB da Corsair ele está equipado com processador AMD Ryzen 3900X placa-mãe da Asus ROG Cross Re 8 Formula X570 a placa de vídeo também da Asus Strix RTX 2080 Ti eu uso 4 pentes de memória da Corsair Vengeance DDR4 totalizando aí 32 GB de 3.000 MHz o watercooler é esse branco da Corsair o HCI RGB Platinum SE eu uso 5 ventoinhas duas delas já está inclusa no watercooler que as fãs LL120 Pro RGB são essas fãs aqui bonitas desse efeito maneiro aí no gabinete eu também estou equipado nele aqui um Commander Pro quem não conhece o Commander Pro o link do vídeo está na descrição vai lá conhecer um pouco mais sobre o que é o Commander Pro da Corsair eu uso fita de LED também da Corsair a Expension Kit eu tenho de armazenamento aí um HD de 4TB 7200 RPM um HD da Seagate de 3TB 7200 RPM e um SSD da Corsair Force GT 480 GB a minha fonte de alimentação está aqui dentro desse cover de PSU é uma Corsair AX 1200i Platinum bom galera para finalizar só uma dúvida que me perguntaram que foi sobre as fitas de LED que eu uso aqui no canal essas fitas basta você pesquisar no Google fita de LED 6803 é uma fita muito maneira uma fita de LED digital ela consegue fazer esses efeitos aí são vários efeitos são 133 efeitos que você consegue configurar nela se vocês quiserem eu posso estar fazendo um vídeo mostrando como é que ela funciona quais são os efeitos tudo mais bom no mais é isso aqui esse é o nosso estúdio o nosso setup gamer de 2020 espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado desse cenário eu tentei fazer de uma forma que ficasse mais bonito possível nos vídeos para vocês e sempre está trazendo a melhor qualidade possível bom então é isso espero que vocês tenham gostado me segue lá no Instagram para você não perder as novidades se você não é inscrito aqui no canal ainda e gostou do vídeo já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade você pode estar tirando dúvidas comigo através dos comentários ou lá no Instagram também através do direct ou comentando numa foto às vezes o direct ele bota você lá de spam de stand-by às vezes eu não consigo ver outra coisa se inscreve lá no meu canal secundário se você quiser saber um pouco mais do meu dia a dia as minhas viagens as mudanças que eu faço no meu carro um pouco do que eu gosto então o link também está na descrição e é isso aí muito obrigado por ter ficado até aqui eu espero encontrar vocês no próximo vídeo próximo vídeo review de produto não perca e é isso aí muito obrigado até a próxima valeu